A pré-assembleia aconteceu na última segunda-feira no Espaço para Eventos Rodrigues, em Cerejeiras, que reuniu mais de mil pessoas entre diretores e cooperados. O objetivo do evento, que antecede a Assembleia Geral, que será realizada no final de abril, é levar transparência e prestação de contas. Mesmo com a pandemia e a guerra na Ucrânia, os números da cooperativa não recuaram e fechou o ano de 2022 com saldo positivo. A Cerejeiras hoje é uma praça que aplica mais de 100 milhões de reais, nós temos aplicados aqui. Então, a Cerejeiras é a nossa agência 01, aquilo que eu falei para o pessoal aqui, a agência 01, que é a primeira agência depois da sede, que é a 00, nossa lá de Vilhena. Foi a primeira agência que nós abrimos fora do município de Vilhena, fora da cidade de Vilhena. Então, é um local que nós temos um carinho especial e nós continuaremos tratando aqui com muita atenção e dando toda a atenção necessária para que nós continuemos crescendo e evoluindo e que a cidade também está experimentando um desenvolvimento muito acelerado e continue. A marca Cicobi, o sistema Cicobi, ele está vencendo construído há muito tempo. Então, é uma satisfação muito grande a gente conseguir chegar no ponto que nós chegamos aí, sabendo que cada um colocou um tijolinho nessa obra, uns mais, outros menos, mas ela está sendo construída. Não só pelos dirigentes do sistema ou pelas cooperativas, mas por esse povo que está aqui, fantástico, tem mais de mil pessoas aqui hoje, 1.200 pessoas. Quer dizer, é uma demonstração, primeiro, de credibilidade, segundo, de capacidade, terceiro, de expectativa quanto ao futuro, da gente conseguir cada vez construir mais e mais, melhorar a qualidade de tudo o que acontece por aqui, juntos, unidos. Nós temos essa capacidade e é isso que parece que esse povo espera por isso e nós estamos aqui para isso. Dar as mãos, dar os braços e construir junto aí é uma realidade melhor para todos nós. Ivan também destaca a importância do cooperativismo para o crescimento e desenvolvimento dos municípios em que ele está inserido e benefícios para o cooperado. Até agora você já perdeu um monte. Então, se você quiser evitar a perda futura, venha para o Ciclob, cara. Traga seu dinheiro, traga sua movimentação. Porque você, além de ter a tua vantagem que você leva, você constrói uma sociedade mais justa, mais igualitária. Nós temos a capacidade de fazer uma distribuição de renda, melhora, diminui o desemprego, melhora o IDH. São um monte de fatores que a cooperativa tem a capacidade de fazer. E você, só pelo fato de estar na cooperativa, você vai estar participando disso e continuar ganhando. O cooperativismo é a única empresa, a única instituição que consegue com que todos os seus que participam dela ganhem sem que ninguém precise perder. Essa é a cara do cooperativismo e aquilo que nós buscamos fazer cada vez mais. O dia também foi marcado pela inauguração da nova agência da cooperativa. O prédio, que foi construído em parceria com a Associação Empresarial de Cerejeiras, foi pensado para ser muito além de um ponto de atendimento. Esse momento é o momento, eu acho que, mais importante para a cidade do que propriamente para o Ciclob. Nós inauguramos agências novas todos os dias. Essa tem um modelo muito especial. O Ciclob fez isso para presentear Cerejeira. Houve quem não entendeu, complicou, retardou o processo, mas o objetivo era dar um presente para Cerejeiras. Nós, com isso, mudamos a história da arquitetura de Cerejeiras. A gente traz uma massagem no ego do cerejeirense, com uma arquitetura mais moderna, com algo que embeleza a cidade, tem um auditório para 400 pessoas, a sede do empresário de Cerejeiras ganha a Casa Nova. Enfim, a gente fez algo para presentear a cidade menos preocupado com o Ciclob, porque o Ciclob tinha terreno 5 mil metros na mesma avenida de frente com a atual agência, numa posição, inclusive, mais nobre do que essa. Mas a gente preferiu fazer a parceria com a associação para ajudar a cidade. E que bom que a gente, depois de todos os percalços, conseguiu entregar a obra. A coroação da noite foi a nomeação do Centro Corporativo, que levou o nome de um cooperado em especial, Rio do Costa, jornalista e amante do sistema cooperativista, falecido há cerca de um mês por problemas cardíacos. Em um relato emocionado, a esposa destacou uma citação do mesmo, que faz um paralelo entre o governo e as cooperativas de crédito. Enquanto no Brasil existe uma crise de ética e moralidade, as cooperativas são transparentes, fazem questão de serem submetidas a auditorias independentes, divulgando seus balanços em cada assembleia. Enquanto no Brasil há crise de representatividade, nas cooperativas toda a gestão é democrática, os cooperados votam nas grandes decisões e os conselheiros e delegados acompanham a aplicação de cada centavo. Faça parte de um Brasil que dá certo, faça parte de uma cooperativa. Palavras de Rio do Costa, em 18 de outubro de 2021. Então, Durante toda a história aí de Serejeiras, a história recente de Serejeiras, e a história se confunde com a chegada da Copama em Serejeira, com um crescimento significativo da adesão do cooperativismo da população de Serejeiras, e nós não podíamos esquecer do nosso querido Rio do Costa, que, além de colaborar significativamente com a Cicobi, que era do Sul, também contribuiu muito com o cooperativismo da região e, acima de tudo, era uma pessoa extremamente culta, doce e que se preocupava com todos. Com arquitetura moderna e espaço amplo, a agência já é um símbolo de desenvolvimento para a cidade. O primeiro piso, depois da agência e do mezanino do Cicobi, nós temos um primeiro piso com oito salas comerciais, se não me farem a memória, e a associação poderá abrigar, além dela, de repente, alugar algumas salas para sindicato rural, ou, enfim, para empresas e tal. Então, nós poderemos estar abrigando aqui um pouco várias instituições aí. No último piso, nós temos um auditório para algo em torno de 400 pessoas, que vai servir toda a comunidade. E aí, nós teremos diversas palestras voltadas para o setor empresarial, para o setor do agronegócio, enfim. Então, a gente entende que vamos ter o creto, vamos ter uma atividade empresarial com associação, nós vamos ter outras entidades e um auditório, e aí fazia sentido nós dar ao nome do prédio Centro Corporativo Rio do Costa.